A gente agora vai mudar um pouquinho de assunto porque começou o nosso quadro Tô na Moda! Gente, é o seguinte, no Brasil, aqui no Brasil, cerca de 70% da população possui cabelos ondulados, cacheados ou crespos, de acordo com dados da Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, perfumaria e cosméticos. O país é conhecido por sua diversidade étnica, o que reflete na grande variedade de texturas capilares, desde cachos mais abertos até crespos mais fechados. A estrutura do cabelo cacheado é diferente, com formato em espiral, o que mais influencia diretamente com o corte. O corte deve ser feito da forma correta. Cada cacho é único e o corte deve ser pensado para valorizar o movimento e também o volume natural. Por isso, hoje, nós estamos recebendo aqui no nosso programa duas especialistas em cabelos cacheados e crespos. É a Cléo Araújo e também a Catiúzia Monteiro, mais conhecida como Cati Monteiro. Essas meninas, como eu falei pra vocês, são, sem dúvida nenhuma, as duas maiores especialistas em cachos aqui do estado do Piauí, viu? Elas são incríveis e a gente hoje tem a honra de recebê-las aqui no programa Bom Demais, no quadro Tô Na Moda. Meninas, bom dia pra vocês! Bom dia! Cléo, Cati, e aqui quem tá aqui com a gente também é a nossa amiga cacheada, a Ana, que trabalha aqui também no grupo Antena 10, né? É jornalista do portal A10+, e é uma mulher cacheada. Olha aí, gente, a caixa da Ana é lindo, né? Bom, meninas, primeiramente falar sobre essa questão do cacho. As mulheres fialienses aderiram ao cacho ou não? Ainda tem essa resistência. Bom dia, bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui na Antena 10. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto muito relevante, né? Porque passa, né? Ultrapassa a questão da beleza. É uma questão de reconhecimento, de identidade, como a gente tava falando um pouquinho antes do programa de libertação. Respondendo a tua pergunta, assim, muita gente já aderiu, tá? Eu nem gosto de usar muito a palavra aderir, mas se redescobriu. Eu mesma passei alisando meu cabelo por 25 anos. Nem acreditava que meu cabelo voltava a ser cacheado. E depois que a gente começa a estudar, a gente percebe que se é nato, né? É nosso. Então volta, se tratado com os produtos adequados e com a visão certa, com o corte correto, como a gente vai falar já já, volta normalmente, né? E hoje a gente tem o produto certinho, hoje a gente tem a aceitação, né? Que é muito importante, tanto nossa quanto da sociedade. Existe uma forma de acelerar o processo da transição, que a gente percebe, né? Que a mulherada que tem o cabelo ondulado, cacheado, passou por a química, como você bem disse, né? Que alisou o cabelo durante 25 anos e a gente sabe que essa questão aí da transição é algo bem difícil. Existe já no mercado produtos que aceleram isso ou não? Na verdade, os tratamentos, paciência primeiramente, né? Paciência que tem que ter e começar a cuidar desse cabelo como cacheado. Quando você realmente desistir de alisar, né? Já tem que abandonar os alisamentos, as escovas, porque também podem tardar esse processo. Isso é bacana, viu? Exatamente, porque tem muita gente que quer passar pela transição escovando o cabelo. Só que o nosso cabelo também, ele alisa por tração mecânica, né? Com a temperatura do secador, da prancha. Então, o ideal é realmente, eu quero realmente mudar, eu quero realmente voltar os meus cachos. E, entendendo isso, você vai procurar o especialista pra te orientar. A gente faz esse processo de orientação no nosso espaço pra dizer tudo o que deve evitar. Não é que não pode, mas que deve evitar, né? Porque às vezes fica muito forte dizendo, ah, não pode isso, não pode aquilo. Tudo pode, mas nada convém. Então, a gente precisa realmente entender o que pode e o que deve evitar pra que esse processo seja mais rápido. Mas tratamentos, tratar, alimentar esse fio com produtos específicos pra esse cabelo vai ajudar a alimentação, tudo isso influencia. Cleo, no seu caso, né? Você passou já pelo processo do alisamento na sua vida ou não? Você foi cacheada? Não, eu alisei o meu cabelo por muitos anos. Eu sofri muitos anos com essa aceitação. por conta da sociedade, né? Que o meu cabelo não era um cabelo bonito pra sociedade, não era um cabelo bem visto. Então, eu também acreditava que não era, que era verdade. Sim. Então, eu alisei meu cabelo muito nova, passei a minha infância em todas sofrendo com meu cabelo, a minha adolescência e uma boa parte da minha vida adulta. Eu acho que tem, eu acho que mais ou menos uns sete anos que eu... Passou pela posição. Exatamente. E que eu realmente me redescobri e eu nem imaginava que o meu crespo tinha um cacho tão bonito. É, fantástico. E hoje eu sou completamente apaixonada pelo meu cabelo. Meu cabelo virou uma referência pras outras cacheadas. Verdade. Muita gente chega lá, eu não gosto de volume, mas eu gosto do seu volume. Porque é um volume arrumado, então tem tudo isso. Então, tem vários gostos e a gente lá atende. Então, tudo isso que eu sofri, que ela também, com certeza, hoje a gente usa isso pra ajudar outras meninas a superar o que a gente sofreu tanto tempo, né? Tem muitas adolescentes, muitas crianças que a mãe não consegue cuidar, então a gente tenta trabalhar isso. Verdade. Desde cedo. Ana, você chegou a alisar o cabelo ou não? Você nunca alisou? Sempre foi esse caixão, hein, natural, né? Sim, foi. Olha que legal. E ainda, assim, falando na questão da transição, né, Cache, o corte ele também entra, é um fator muito importante também nesse processo da transição. Sim, o corte é o grande diferencial da transição, que é o grande corte, que é o Big Shop, que a gente fala. Big? Shop. Olha aí, Big Shop. Que é o grande corte. Ah, que legal. Que é quando você consegue se libertar totalmente. Sim. Tirar a química total do seu cabelo. E, assim, aí muitas pessoas perguntam, qual é o tempo certo pro Big Shop? Só a pessoa pode responder. Aham. Porque tem gente que, assim, vou ter o meu cabelo natural e resolve radicalizar e corta Joãozinho, algumas pessoas raspam a cabeça, algumas mulheres raspam. E outras não conseguem, né, ter já esse start de imediato. Então precisam realmente de um tempo. Com isso, elas vão deixando crescer e vão tirando, fazendo o que a gente fala de retirada parcial da química. Você vai tirando de pouquinho, o cabelo cresce mais um pouco. Vai tirando de pouquinho, o cabelo cresce mais um pouco. Até você fazer o grande corte que é o Big Shop. Então esse Big Shop é a grande virada de chave na vida de quem tá fazendo transição capilar. Bom, o que eu acho interessante, eu já vi até nas redes sociais da Cleo, é essa questão também da versatilidade do cabelo cacheado. Dá pra você fazer vários penteados, né? Um mais bonito que o outro. E o corte também, ele pode ser muito versátil, né? Sim. A gente vai hoje aprender o quê? Aprender que tipo de corte, qual é a técnica? No dela, a gente vai ver o corte em camadas, que é um dos mais pedidos no nosso espaço, que é a maioria das cacheadas morrem de medo de cortar o cabelo. Elas mesmas cortavam em casa. Você, Ana? Não sei ela, mas... Muitas têm medo, então elas perdem o medo quando elas chegam no nosso espaço, que a gente começa a explicar pra elas, né? Porque, assim, a gente... Primeiramente, você tem que ter escuta qualificada. Eu preciso ouvir o meu cliente pra que eu consiga entregar o que ele deseja. Porque elas têm medo. Então, se você chegar, ela consegue ter segurança só de falar com a gente. Porque daí, se ela quer um dedinho, ó, seu cabelo precisa cortar dois dedos. Mas ela só quer um, pois a gente vai respeitar a vontade dela. Muito bem. A gente vai fazer hoje um corte ao vivo, é isso, meninas? Agora, então, olha só, preste atenção. Você que tá acompanhando o programa Bom Demais, a gente vai, então, ensinar um corte aí no seu cabelo cacheado. Corte ideal pro seu cabelo. Então, quem é que vai fazer o corte? A Cátia ou a Cleo? Então, Cleo, vamos mostrar aqui o que é que você vai fazer hoje no cabelo da Ana. O cabelo da Ana é lindo, gente. Que cabelo bem hidratado. Ana, te dá muito trabalho o cabelo? Você dá um pouquinho, né? Quem tem cabelão, a menina, olha... E a gente... Então, o cabelo da Ana é um cabelo bem comprido. Sim, é. Mostrar aqui pra espectadores. Enorme. E ela diz que não é muito apegada com o cabelo, mas elas sempre falam, eu não sou muito apegada, mas pode cortar... Dois dedinhos. É que nem eu. Então, ela tem bastante cabelo, mas vocês conseguem perceber que o cabelo dela não tem aquele... Você gosta de volume, Ana? Eu gosto. Só que ela não tem volume, praticamente, porque o cabelo está muito comprido e 100 camadas pra distribuir esse cabelo e ter mais movimento e leveza. Naturalmente, o cabelo já vai, então, tirando esse volume, né? A partir do comprimento, né? Exatamente. A gente vai criando as camadas. Descendo esse cacho. Exatamente. E diminuindo o volume. Eu vou usar a técnica que eu utilizo lá no nosso espaço, na clínica do cabelo. E, Cate, vamos... Já vai pro corte? Vamos pro corte, né? Olha, outra coisa também interessante, Cate, enquanto a Cléo tá aí preparando tudo pra cortar o cabelo da Ana, o que eu acho interessante é que vocês também utilizam muitos materiais, muitos produtos naturais. A gente tava até falando um dia, né, sobre o piqui. Eu achei super curioso, gente. As meninas utilizam também um produto à base do piqui, que não tem cheiro de piqui. Que não tem cheiro de piqui. Isso é o mais incrível, né? É porque, assim, o cabelo natural, cabelo crespo, cacheado, ele precisa de produtos que tenham óleo, que sejam mais oleicos. Sim. E o piqui é essa, como tinha nata da gente, né? Então, assim, empresas aqui já conseguiram desenvolver produtos que a gente consegue, né, trabalhar bem a porosidade, que é esse ressecamento extremo, muito característico do cabelo cacheado e crespo, à base de piqui, tá? E como você falou, mas o melhor de tudo, não tem o cheiro do piqui. Não tem o cheiro. Que tem gente que ama, mas tem gente que odeia, porque o cabelo não vai ficar muito interessante. O sinal é muito cheiroso, né? Isso, exatamente. Porque aí vão outros componentes também, né, que a gente vai fazendo esse equilíbrio, tá? Mas assim como o piqui tem as castanhas também, né, que nós já temos produtos à base de castanhas. O Amazonas, por exemplo, é rico em vários ativos, né? Temos o cupuaçu, tem vários outros que a gente consegue, tem o buriti. Sim. Então, tem vários, várias frutas, né, que conseguem trazer pra gente essa aplicação também nos cosméticos pros cabelos. Aí tem essa questão, né, então, nesses frutos do óleo natural. Do óleo natural. Que favorece, então, essa questão aí dos cachos. Um dos grandes alinhados da gente é o óleo de abacate, por exemplo. Olha que legal, muito interessante isso, viu, gente? Ó, e a Cléo tá aí fazendo as camadas, né, dividindo, fazendo a divisão desse cabelo da Ana. E aí já faz aí uma espécie de análise, né? Exatamente, a gente analisa a conversa. Cléo já tá analisando aí o cabelo da Ana. E eu uso, gente, as minhas unhas, não é à toa, ela nesse formatinho, tá? Porque eu trabalho muito pra ganhar tempo, então eu utilizo. Sim. Os meus atendimentos, a minha unha. Verdade, você não tá colocando pente aí? Não. Não tá dividindo com pente? Cabelo cachinho, não. A gente usa muito pouco pente. Muito pouco pente. Olha só que curioso isso. A escova só pra desembaraçar, né, as escovas. Sim. Ou pra fazer a finalização. Tô usando um óleo pra gente desembaraçar esse cabelo, porque tem orientações pra, antes do corte, a cliente precisa vir com o cabelo lavado, finalizado, como ela usa de costume, pra gente analisar todas essas texturas. Tem gente que tem cabelo, várias texturas em uma única cabeça. No caso, a Cate, que tem cabelo... Vira aqui. Ó, ela tem o cabelo mais liso aqui, praticamente uma onda mais aberta, né? Tem dia que ele chega a ficar quase liso mesmo. Mais cacheadinho e um mais crespo aqui na frente. É verdade. Então tudo isso tem que ser analisado pra que o corpo... Não é qualquer pessoa, não é qualquer profissional, né, uma profissional mais geral, vamos dizer dessa forma, que vai conseguir fazer um corte no cabelo como o meu. Porque a base vai ter... Pede uma atenção diferente, entendeu? Sim. Ela que tem um cabelo grande, a gente vê a predominância desse cacho, né? Um cacho mais aberto e tudo mais. A raiz dela já é um pouco mais lisa. É verdade. Então por isso pesa. Então a gente tem... E como você falou no começo, né, da matéria, nós somos um país muito miscigenado. 70% da população tem aí um cabelo ondulado, liso, crespo, cacheado. Então a gente precisa estar atenta a isso. Ainda também está atenta às mudanças hormonais, que nós mulheres somos assim um turbilhão de emoções. É verdade. Então a criança nasce com o cabelo liso, quando está com 3 anos as mães ligam pra gente desesperadas, o cabelo da minha filha mudou, foi a mão de quem cortou. Não, não é isso. É uma questão hormonal. Chega a puberdade, vai de novo, toda essa situação. Às vezes a criança tem o cabelo mais ondulado e fica mais crespo, às vezes tem mais crespo e abre mais o cacho, porque tudo isso faz parte realmente do nosso organismo e precisa de um olhar profissional pra fazer o corte, né? Fora que assim, de fato, mexe muito com a autoestima da gente, o cabelo. Demais. O que é a moldura do rosto, né? O cabelo é a moldura do nosso rosto. Meninas, outra pergunta também que eu... Pode? Vamos virar então? Que a Cleo já vai iniciar esse corte. Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês sobre os apliques. A gente vê muitas mulheres de cabelo liso, né? Colocando os apliques. O aplique também, ele entra pras cacheadas, pra dar esse volume desejado nas mulheres? Sim. Olha, o aplique é um... Acorda. Hoje é super versátil, tanto pra só mudar o visual, quanto também pra passar a transição capilar. Olha isso. Tem muita gente que se aproveita desse recurso, né? Pra passar de uma forma mais tranquila, se sentir mais segura com a sua identidade, né? Com o seu visual. Muito bacana. Olha, a gente vai então iniciar o nosso corte, Cleo. Explica pra gente o que você vai fazer aqui. Eu vou acertar aqui o comprimento que ela... Já conversei com ela, são dois dedinhos. Mais Ana, mulher. Dois dedinhos, Ana, pior que eu, gente. E vou criar umas camadas. Sempre antes de cortar, observe se a cliente está com a perna cruzada, pra que não haja nenhuma alteração no corte, certo? Ah, isso aí também afeta a questão da perna cruzada. Você vai, vai cortando a cliente lá, se cruza assim. Fica um pouquinho torto, né? Vai, depois quando você olhar o corte. Então tudo isso tem que ser observado. Boa! Dá pra... Vamos lá, então. Ó, dois dedinhos, gente. É bem pouquinho, tá? Eita, esse... O choro. Pense o choro. O choro tá grande, viu? Deixa eu ver aqui a cara da Ana. Calma, Ana. Chora não. A mulher, ela tá emocionada. Eu juro por Deus que ela tá. Ela tá aqui com o olho cheio d'água, como a gente costuma dizer no nosso bom e velho Piauíês. Chora não, Ana. Dois dedinhos. Olha, eu vi, viu? Ela fez assim, ó. Ó, ela fez assim, dois dedinhos só. Até por cheio, quando a gente finaliza. Gente, a Ana é mais penosa que eu, tô impressionada. Altera, né? Por que que a gente tem que cortar um pouquinho, realmente ser fiel àquilo? Porque quando a gente finaliza, o cacho ganha mais definição e sobe. Isso é o terror das cacheadas. Fui cortar o cabelo, pedi aqui. E a moça deixou o cabelo aqui, porque tem que ter essa visão. Tudo são técnicas, né? É, tem razão. Agora, essa da perna cruzada, eu gostei, viu? Gostei. Funciona não só pra ficar chamada de cabelo. Qualquer tipo de corte. Olha, não vou cruzar mais as pernas quando eu cortar meu cabelo. Porque o cabeleireiro pode não se atentar pra isso, e aí depois o cabelo fica torto. Ai, gente, até eu tô emocionada agora. E aí, Ana? Segura, mulher, o coração. Tá lindo. Eu sempre preservo essa base pra gente começar a criar camadas aqui. Certo. Olha aí. Porque tem cliente que tem a base aqui muito ralinha e bem curtinha, a parte de baixo. E o restante bem mais comprido. Então, você tem que também observar isso pra não deixar a base dela rala. Você também utiliza a técnica do desfiado nas caixadas? Sim, usamos. Cleo. Nós vamos mostrar o encerramento, né, desse corte de cabelo com a Cleo, com a Cate e a Ana, que é a nossa modelo de hoje. Olha aí. Cabelo finalizado, Cleo. Isso. Então, após o corte, tem todas essas etapas, né? Avalia o cabelo, faz o corte desejado. Finaliza e seca. E a cliente sai com o cabelo lindo, maravilhoso e seco. Aqui não deu pra secar, né? Mas... Tá aí. Obrigada, viu, meninas? Cate, Cleo, Ana, agradecer também a Maritza, a Nádia. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, ou melhor, até segunda, a partir das 7h40 da manhã. Sextou! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto